O que é o Come-Cotas? Come-Cotas é uma antecipação do imposto de renda que é cobrado nos fundos, na maioria dos fundos de investimento, tá? Então, como que acontece? No último dia útil, de maio e de novembro, simplesmente uma parte das cotas que a gente tem daquele fundo de investimento, ela some, ela é comida como forma de antecipação de pagamento do imposto de renda, tá? Então, digamos assim, quando eu invisto num fundo de investimento, a gente vai lá e investe um valor, só que, tecnicamente falando, a gente tá comprando cotas. Então, digamos que eu fui lá e investi mil reais no fundo DI, certo? E aí, cada cota desse fundo DI é um real. A gente não enxerga isso na corretora na hora de investir, mas, tecnicamente, é assim que funciona. Se tu for olhar lá no extrato na corretora, vai dizer lá tantas cotas a tantos reais. E aí, o que acontece? Digamos que tu comprou mil cotas, que valiam, tinham um preço de mil reais, então tu investiu mil reais. Dali seis meses, digamos que rendeu 10%, tá? Apenas um exemplo, pra facilitar a conta aqui. Rendeu 10%, então tu agora tem as mesmas mil cotas, certo? Só que, cada uma delas tem um preço de um real e dez centavos. E aí, o que vai acontecer agora? Chegou o último dia útil de maio ou de novembro, o governo vem e vai comer uma parte das tuas cotas. Que parte das tuas cotas? Vai comer o 15% do lucro que tu teve, certo? Durante esse período. Do lucro que tu teve durante esse período. E aí, ele vai fazer isso a cada seis meses como forma de antecipação do imposto de renda. E aí, o que vai acontecer? E aí, o que vai acontecer? E aí, o que vai acontecer?